Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o... Não entendi bem, né? Mas... Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Alaric E hoje estou, tipo, fazendo uma coisa moderada Vou trazer uma gameplay pra vocês, beleza? Tipo, vai ser diferente... Mas vai! Então, solta aí! Estamos no jogo! O nome do jogo, como vocês estão vendo aqui na interface É o que? Blade of Timers É... O jogo é... Lambidão Para lamber os dedos e as marchas Beleza? Aí... É tipo simples Só isso aqui mesmo, né? Então... Vamos começar a nossa história Volcanic Dailer Tem vários... Já interface aí de carregamento No... No joystick dá pra controlar Fenix Fenix de fogo Né? Vamos ver o que vai dar O que não vai dar Pronto! Tamo aqui! Galera! É só um beat de monstros, tá? Tipo... Relembrando... Que esse jogo não... Não é novo e tal Mas muita gente não conhece, né? Aí tem que dar uma melhorada no visual Então vamos dar... Um aí daqui E... Cara, eu vou velho Cara, eu gostei bastante O jogo não tem tanto foco Assim em garotos E sim... A principal aí, né? E eu gamei... Nas armas Gamei nas armas Beleza, pega aqui a arma dela O cara moço, né? Tem que acertar Beleza, tem que acertar Aquele bagulho... Cadê o... Cadê o... Olha aí, olha aí Ahn... Deixa eu vir pra cá É... F, né? Cara, a arma é aquela que... O cara pega com ele Mas se eu me lembro tem outra aqui Deixa eu... Essa aqui é melhor Eu acho, né? Assim... Pra quem não acha... Ninguém sabe Mas cara, eu curti pra caramba Pra aí Olha, louco Que isso? Caramba Site Eu tinha me esquecido que o cara destruindo aquilo eles nascem Tipo... Acordam de um sono Vai invernar de novo? Poxa Chato é isso, velho Matador de uma vez só Sei lá Caramba, vou quebrar o mouse com isso Isso Caramba Sai daqui Sai daqui, poxa É que é... É sei lá, velho É bizonho É meu... Sei lá o que isso O jogo O jogo Tipo... Eu não entendi muita história, né? Também tem que... Caramba Uma facada desse bicho é pior do que aqueles Minotauros, velho Do Deus da Guerra, tá ligado? Do 2 Aqueles Centauros lá, grandão Centau? Não Não Eu não sei tal Não Não Eu não sei tal O que é o Halo Cheio de jogos em lo que dá Ai botando como... A... Uma personagem solo A Lerquina Parece... Caramba Parece todão É sério Parece todão Quem não... Tá boa Quem não percebeu... Uau Quem não parece, velho A Lerquina todinha Pode ir pra aí mesmo? Nossa Por aqui Boa 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 O que é esse? É o que? Eu quero ser o que? Um... 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 Uma... Ou... Tá invadindo aqui, ó. Que louco? Que isso, bugou. Que isso? Que louco. Morre, capeta. Que isso? Oh, velho, na boa. Tô morrendo, cara. Ah, tá, tem um ali. Se eu quebrei ele aqui, se eu quebrei ele aqui... Me tira, que ainda vem pra cá. Oh, vem pra cá, garanhã, velho. Ué, botou pra lá, velho. Caramba. Tá tendo queda de FPS, porque... Tô gravando, né? Aí e tal. Tipo, se tiver dando lag aí, como vocês não estiverem vendo... Cara, não liga, não. Que isso? Socorro. Que coisa for do chute, mano? Tá louco, cachoeira? Ela tá de TPM. Mexe não, não mexe não. Não mexe não. Que ela tá de TPM aqui, mano. Na boa. Que isso? Aprenda a brincar no play, velho. Aprenda a brincar no play, velho. Que sacanagem. Que sacanagem. Caramba. Alemanha. Porra. Que mais sacanagem é esses caras gemados que hoje não tem que ter ninguém na rua. Cris. Play cosplay. Muita porra. Essa porcaria aqui, ó. Mata esses gazo. Essas galinhas deformadas. Mata essas galinhas deformadas, velho. Onde tu saindo essas porra? Nossa, te falo esse bito. Blade of Tivers. Blade... É... Umint off. Sou! Cando você! O que as cinco há sãoras? É o que você que��吗? Eu tô sentindo. Crece 원o, boi! Pan вижу na�s! Né? Já não corrigo. Queะunho! Demólogo! O considerso escolhoso que que acontecia em quando ela estava Yoshi Kmaya home. Pois oh… Isso! ... pra cantar essa música de judebuff para dizer né o judebuff é o rimanão qual o segredo desse? eu ainda vou desmendar isso na boi ninguém fala disso tô morrendo de novo é porf isso aqui agora é rebelião masculina, esses porfos são tudo macho essas merda ai ó esses monstros tão achando que ela é fêmea é da fêmea mas não fêmea é sensível eu fiquei pistoleira da iron ai meu deus do céu cara deixa eu atirar renova 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 muda 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 o que é profissional caralho chega aqui ó quem está lá tendo o rosto quem está? eu estou sentindo eu estou sentindo vc 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 só que a coisa só velho jogar no... ativar aqui boi trágico isso jogar no joystick agora jogar no controle genérico genérico deixa eu... essa porcaria aqui que eu... peraí hum melhor dizendo assim né é sacana assim que a maioria das um e aí e aí e aí e aí tá bom agora eu vou no joelstick e vou ver se essas porcaria do meu nada boxes ele você já tira imitar um pokémon? imita aí uai que consegui imitar um pokémon diz o nome dele ai que eu paro cara eu to morrendo uai, não vou passar daqui se fosse uma life o design, que ai ou isso muita morte daí ai 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 finnit boys iokutuidau cara é massa que o cara não é disso, fazer uns dormir tem uma hora pra outra WTF pokers seus egos, suas cavalas eu matei matei tudinho matei tudinho matei tudinho aqui, esqueci de dizer né Deadpool também aqui ela regenera incrível, na boa bom legal regenera legal pra caramba 13 já vai em 13 minutos de jogo né gameplay beleza, vou encerrar por aqui velho porque eu também eu não sei pra onde vou deixar ela morrendo legal aquilo ali caramba, virou o que isso aqui é maconha eu to de que isso essas porcaria aí então se você curtiu se inscreva aí no canal ativa as notificações pra ficar ativo no canal né pra dar aquele like fuzila aí velho fuzila esse botãozinho de like dá ajuda no canal vamos compartilhar também o vídeo né eu não pedia isso mas agora tô focando nessa parte porque se você não pede o que vai ser de você o que você vai fazer então sei lá velho deixa seu comentário se que tipo de gameplay você quer aqui se você quer tradicional só o jogo ou que a zoação aqui com o tp games tá ligado né não era pra mim eu ia usar uma máscara velho mas a máscara mais foda que eu tenho de terror é a minha cara então a minha cara mesmo de vez ou se não uma pessoinha aqui o garoto o lisa lisa ela não quer vir não então é isso até o próximo vídeo se vocês quiserem né e tô escutando passos peraí é aqui ela me imitou velho na boa né não tá me imitando ela tá me imitando manda tchau manda tchau pro povo ali tchau tchau ali pra ali aqui ó não é pro jogo não é aqui é aqui é aqui tchau tira a chupeta diga tchau diga tchau diga tchau 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 tchau